Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou falar sobre o perfume Biografia Feminino Natura. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Dando início ao vídeo, eu vou ler para vocês o que está descrito no site da Natura em relação ao Biografia Feminino. Inspiradora, linda e confiante. Você sabe que ainda tem muito mais para mostrar ao mundo. Biografia Feminino te acompanha nessa trajetória com uma essência irradiada pelo colorido das frutas, como pêssego, abacaxi e suavizada pela feminilidade das flores, como o nilho do vale e orquídea. Inspire-se, só você pode assinar sua história. Ela é feita a cada minuto, a cada escolha, a cada relação. Agora eu vou falar para vocês as notas. Então gente, eu testei o Biografia Feminino e aqui na imagem, conforme vocês já estão visualizando, ele está de roupagem nova, ou seja, ele está de frasco novo. E na minha opinião, e tenho certeza que nas demais opiniões, é um frasco muito bonito. Pelo menos eu achei assim, bem apresentável. E agora também com a novidade, o Biografia Feminino também tem hidratante corporal. Eu vou falar para vocês primeiro sobre a fragrância e depois eu vou falar um pouco sobre o hidratante corporal. Falando sobre o Biografia Feminino, o Biografia Feminino, na minha pele, ele teve, assim, uma fixação bem razoável, tá? Ele não é aquele perfume que chega chegando, que anuncia a sua chegada. Porém, é um perfume prático, é um perfume versátil, é um perfume coringa. É aquele estilo de perfume para toda hora. Você pode usar ele durante o dia, durante a noite. É aquele perfume que não incomoda o olfato alheio. E melhor ainda, é um perfume que é perfeito para se usar em dias de calor. O que eu senti quando eu testei o Biografia? Gente, antes, quando ele tinha roupagem antiga, nunca me despertou interesse em conhecê-lo. Mas, depois que eu vi que ele trocou a embalagem, porém, a gente sabe, né? Eu sempre falo que a gente nunca pode julgar uma fragrância pela embalagem, porém, pelo que está dentro dela. Mas, quando eu vi essa embalagem nova, assim, me despertou interesse de sentir, né? De testá-lo. Porém, eu senti no catálogo, gostei da fragrância. E o que dizer do Biografia Feminino? Ele é uma fragrância, na minha opinião, refrescante, com um leve toque amadeirado, bem leve. E um toque de folhas verdes, tá? Ele é uma fragrância, assim, na minha pele ele ficou com cheiro refrescante. Ele é um perfume, assim, refrescante, com um leve toque de folhas verdes. Mas, não é essas folhas verdes que vão deixar ele, assim, ruim para usar. Não, pelo contrário, gente. Eu senti, quando eu testei essa fragrância, depois que ele... Bom, refei na minha pele, né? Primeiro eu senti uma fragrância bem cítrica. E depois foi aparecendo a refrescância, tá? Ele é fácil de descrever. É um perfume, assim, que você aplica, você sente a refrescância e sente um toque. Não de sabonete, sim, parece que é um shampoo, sabe? Ele me lembrou algum shampoo, na qual eu não estou me lembrando exatamente para falar para vocês o cheiro. Mas ele me lembrou um toque, assim, de shampoo, algo assim, tá? Não sei se vocês que já estão usando, ou que já usou, sentiu mesmo o que eu senti. Porém, vocês sabem que a fragrância se desenvolve de forma diferente a cada pele. Então, na minha pele ele ficou com cheiro refrescante, sim. Com cheiro cítrico no primeiro momento. Depois, ele remeteu a um toque, assim, de assabonetado, mas para um toque, assim, refrescante, que lembra shampoo, tá? Foi o que eu senti na minha pele. Então, esse perfume teve na minha pele uma projeção. Ele exalou e projetou moderadamente, porém, quem está perto de você sente a fragrância. Ele é um perfume confortável que não vai te sufocar. Você que não gosta de perfumes doces, com certeza vai gostar do Biografia Feminino. E detalhe, ele teve uma fixação na minha pele, ao todo, de 5 a 6 horas. Passado as 6 horas, ele foi desaparecendo vagamente da pele. Na roupa, ele fixa com mais facilidade. Só sai também se você lavar. Ou seja, é um perfume coringa, é um perfume perfeito para todas as ocasiões. Mas, principalmente, para você que não gosta de vários perfumes, que gosta de ter, assim, um ou dois para revezar. O Biografia Feminino, ele é aquele perfume coringa, que na qual você olha para a sua coleção, de repente, não tem em mente o que usar, pronto, já está escolhido o Biografia Feminino. Ele é prático, é um perfume fácil de agradar, fácil para presentear. Então, gente, fica a dica para vocês, tá? Do Biografia Feminino. E cá entre nós, esse frasco está muito lindo. E agora, gente, eu vou falar para vocês a respeito do hidratante. O hidratante corporal. Eu fiz um vídeo aí no canal, tá? Recentemente, mostrando os novos que chegaram para a coleção. E lá vocês vão poder ver com detalhes o frasco, tanto do Biografia, a caixinha do perfume, tá? E o frasco. O que dizer do hidratante? Logo de cara, vocês vão querer saber. Ele substitui o perfume? Não substitui o perfume. Se eu tenho perfume, eu vou precisar do hidratante? Só se você fizer questão de usar o mesmo cheiro. Porque, gente, ele tem uma fragrância bem suave, bem rente a pele. Nos primeiros minutos, você sente ele razoavelmente forte, assim, moderadamente. Mas, passado alguns minutos, ele já desaparece. Fica um cheirinho bem fraquinho, rente a pele. Ele tem rápida absorção na pele. Ele é um hidratante emoliente. Se você virar o frasco, ele vai cair. Não é aquele hidratante bem durinho, sabe? É estilo manteiga. Não. Ele é um hidratante fácil de espalhar e tem secagem rápida. Deixa a pele levemente hidratada. Também não vi um ótimo resultado na minha pele, assim, para falar, nossa, vale a pena usar os dois. Então, tudo que é verdade, a gente tem que falar, né? Nem sempre tudo é flores. Pelo menos, na minha opinião. Se fosse para mim. Assim, como eu não conhecia, eu resolvi comprar, né? Estava com um precinho ótimo lá no Espaço Natura. Eu aproveitei para comprar a dupla. Mas, se fosse para mim hoje comprar, para mim escolher, eu preferia ficar com o perfume. O perfume tem um desempenho melhor. E o hidratante é só se você quiser, assim, usar junto, fizer questão de usar. Porque, na minha opinião, ele não vai substituir o perfume. Ele não é mais forte que o perfume. Ele é um hidratante bem suave. Nos primeiros minutos, você vai sentir ele, assim, com cheiro moderado. Depois, ele vai ficar bem rente à pele. Bem fraquinho mesmo. Então, fica a dica e fica a critério de vocês. Caso vocês achem melhor usar tudo junto, né? Ou somente o hidratante, ou somente o perfume, tá? Mas, fica a dica. Ele não substitui o perfume. Voltando aqui para a biografia. Então, gente, é essa a minha opinião a respeito dos dois. Está tendo promoção. Está tendo a Black Friday 2019, agora em novembro. Vou deixar o meu Espaço Natura para que vocês possam conhecer. Tem cupom para dar para vocês 10% de desconto extra no final das suas compras. E também tem os descontos já do próprio site. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o meu Espaço Natura. E o cupom válido agora, em novembro de 2019, é o cupom ANANOVEMBRO. Vocês aplicando, vocês vão ganhar 10% de desconto. E essa dupla aqui, tanto o perfume quanto o hidratante, estão com valores maravilhosos lá no site. Façam uma visita sem compromisso. Podem confiar. Vocês podem parcelar as compras até em 6 vezes no cartão. Ou pagar via boleto. E lembrando que os produtos são entregues pela própria transportadora da Natura. Vocês compram de mim como consultora, porém, quem vai fazer a entrega é a Natura. A Natura prepara a caixa, a Natura entrega, tá? Então, fiquem à vontade. Pode comprar sem medo, tá? Que é um site confiável. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu estou à disposição para responder. E vocês também, que já estão fazendo uso desse perfume e do hidratante, deixem também a opinião de vocês. Porque é muito importante aqui para o canal também, tá? Deixem aí nos comentários que eu sempre gosto de responder vocês, de tirar as dúvidas, né? Porque vocês dedicam tempo para assistir os meus vídeos. E nada mais, nada menos, eu também tenho que retribuir respondendo a cada um de vocês, a cada comentário. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo.